Fala família MPP, tudo bem? Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e se você está estudando para PCDF e está encontrando muita dificuldade com a matemática, eu tenho uma certeza, esse vídeo é para você. Então, pessoal, vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Conversando, a gente se entende. Sabemos que os maiores problemas que os alunos têm em relação à matemática e ao raciocínio lógico é saber interpretar as questões. Saber interpretar as questões, saber qual é o assunto que aquela questão está falando. Associado a isso, tem a questão do tempo. Às vezes o aluno sabe até fazer a questão, só que ele demora 5, 6 minutos. E o tempo, sabemos que o tempo é crucial numa prova. Então, pessoal, pensando nisso, para acabar de vez com todas essas objeções, criamos o método MPP. O que seria o método MPP, pessoal? É um sistema de aprendizagem que nós desenvolvemos, onde mostramos, através de depoimentos, de relatos dos nossos guerreiros, dos nossos alunos, que qualquer pessoa é capaz de aprender matemática e raciocínio lógico para concursos. Essa mudança, ela é possível, pessoal. Basta, resumindo, basta você seguir o nosso método. Basta seguir o método MPP. E nessa aulinha de hoje, já está aí na telinha, tudo lindo? Olha aí, pessoal, vamos na ferida. O seu problema maior não é a matemática? Então, olha aí, pessoal, hoje vamos quebrar tudo. Matemática para PCDF. O jeito certo de se estudar. Então, pessoal, hoje vamos fazer uma aulinha no estilo da prova, certo ou errado. E com certeza, com essas dicas, você vai passar para um outro nível. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, olha. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Hashtag, se você está fechado com matemática, se você está fechado com matemática para passar, coloque aí a hashtag. Somos todos MPP. Legal? Alguns avisos. Primeiro, de sempre, baixe o material da aula. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do material. Então, a primeira coisa que você vai fazer é baixar o material. E olha aqui para a minha mão. Ah, moleque, somos mais de 500 mil inscritos aqui no canal. Quer fazer parte? Quer ser notificado? Sempre que rolar um vídeo, cara, inscreva-se em nosso canal. É muito simples. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. Basta você clicar e ativar as notificações, o famoso sininho. Ativando. Sempre, sempre, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Agora, sem mais delongas, aqui, caneta e papel na mão, simbora. Para cima do SESP. É hoje que o SESP pagou, mal que ele te fez. É hoje que o SESP pagou, mal que ele te fez. E assim a gente vai, vamos lá, é a quarentena MPP, pessoal. Tudo lindo, né? Zero trauma, zero zero, positividade. E hoje vai dar tudo certo. Você vai aprender e vai meter bronca aí em todos esses conteúdos que vamos abordar nessa aula de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Começando aí com a geometria. Olha a questãozinha que eu coloquei aqui para vocês. Um quadrado ABCD tem área de 16 centímetros quadrados. Ele foi dividido em um triângulo BCE e um trapézio ABED, conforme mostra a figura. Se a área do triângulo BCE é igual a 6, o perímetro em centímetro do trapézio ABED é superior a 17 centímetros. Então, ele quer o perímetro do trapézio. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Legal. Primeira informação que a gente vai usar aqui, pessoal, é essa daqui. Ele está dando a área do quadrado. Pô, se ele está dando a área do quadrado, tem como a gente achar o lado. Beleza? Se ele está dando para a gente a área do quadrado, tem como a gente achar o lado. Marcão, como é que eu acho o lado do quadrado sem sofrimento? Vamos lá. O lado do quadrado, pessoal, é igual à raiz quadrada da área. Sempre. O lado do quadrado vai ser igual à raiz quadrada da área. Deixa eu colocar até aqui em cima, que eu vou precisar de espaço. Então, quer saber o lado? O lado do quadrado é igual à raiz quadrada da área. Simples assim. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o lado do quadrado vai ser igual à raiz quadrada de 16. Para não ficar aqui e adquirir corococó. Sempre indo direto ao ponto. Então, quer saber o lado? É só você achar a raiz quadrada da área. E quanto vale a raiz quadrada de 16, pessoal? 4. Então, já sabemos que o lado do quadrado vale quanto? 4. Não é isso? O lado do quadrado vale quanto, pessoal? 4. Não é isso? O quadrado possui todos os lados iguais. Só que, pessoal, vamos lá. O que ele está falando para a gente aqui embaixo? que a área do triângulo BCE é igual a 6 centímetros quadrados. O triângulo BCE é esse daqui. E ele está falando que essa área vale quanto? 6 centímetros quadrados. Deixa eu sair de cima da questão para você poder verificar ali as informações. Então, pessoal, beleza. Se a área é 6, tem como a gente encontrar a altura. Eu vou chamar a altura CE de X. Eu vou chamar a altura do triângulo de X. Qual é a formulazinha da área do triângulo? É base vezes altura sobre 2. Não é isso? Então, vai ficar 4 vezes X sobre 2. Isso daí tem que ser igual a 6. Não é isso? É a área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. Aí eu vou passar o fotão ali. Pou! Pou! 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, 2X igual a 6. X vai ser igual a 6 dividido por 2. Quanto é que dá 6 dividido por 2? 3. Então, a altura do triângulo seria quanto? 3. Aí, pessoal, o aluno tem que lembrar dos triângulos pitagóricos. Quais são os principais triângulos pitagóricos, pessoal? Esse aqui é o principal. É o 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Aí temos aqui o 6, 8 e 10. Estou colocando aqui os principais para você. E o terceiro, que você tem que saber que é importante, é o 5, 12 e 13. Na questão, vamos usar o primeiro, que é o mais famoso. É o 3, 4 e 5. Então, ao invés de você ficar fazendo aí o teorema de Pitágoras, perdendo tempo, é importante você lembrar dos triângulos pitagóricos. Então, aqui, a hipotenusa vale quanto? 5, né? É o primeiro pitagórico. 3, 4, a hipotenusa só pode ser 5. Aí, pessoal, um abraço. Quebramos a primeira questão. Então, se tudo vale 4 e esse pedacinho aqui é 3, esse segmento só pode ser 1. Porque 4 menos 3 vai dar 1. Sim ou não? Tudo vale 4. Esse pedacinho aqui vale 3. Tudo vale 4. Raciocina comigo. E esse pedacinho aqui vale 3. Então, aquele pedacinho lá de cima só pode ser 1. 4 menos 3 vai dar 1. Aí, matamos a questão. Por quê? Ele está pedindo perímetro. E o que é perímetro, pessoal? É a soma dos lados. Então, 2P. 2P é a nomenclatura do perímetro. Aí, vamos lá. 4. Vou somar os lados. 4 mais 4 vai dar quanto? 8. 8. 8 mais 5. 8 mais 5 vai dar 13. 13 mais 1, 14. Então, o perímetro do trapézio vale 14. Agora, eu tenho que olhar o que o SESP está dizendo. É certo ou errado? Eu tenho que analisar a informação. Vamos lá. Então, o perímetro em centímetro, olha lá, estou analisando, do trapézio é superior a 17 centímetros? E aí, é superior? É superior? É superior? Não é superior. Então, a informação do SESP está incorreta. Se a informação está incorreta, o item na nossa prova estaria o quê, pessoal? Errado. E errado. Errado. Beleza? Então, pessoal, é muito importante que você estude essa parte. Parte de áreas e perímetros. Teorema de Pitágoras, os triângulos pitagóricos. Então, quando eu falo caneta e papel na mão, é para você anotar qual o assunto que eu usei aqui para resolver essa questão, essa primeira questão. Usei aqui, deixa eu voltar para falar com vocês. Usei nessa questão Ares, o assunto Ares, usei nessa questão o assunto perímetro e usei nessa questão o assunto relações métricas no triângulo retângulo. Que, na verdade, é só o teorema de Pitágoras, beleza? E os triângulos pitagóricos. Legal? Anotou tudo bonitinho? Passamos agora para a próxima questão. Olha aí. Sobre problemas matriciais, julgue o item. Aqui é de verdade. Aqui é a vera, para cima do céspede. Vamos lá. Olha essa questão, pessoal. Sejam A e B matrizes. Sendo assim, A mais a transposta de B é igual a essa matriz. Vamos verificar. Vamos lá. A matriz A ele já deu para a gente. Está aqui. Quem é a matriz A? Menos 1 e 3, menos 5 e 6. Ele quer somar a matriz A com a transposta de B. O que é a matriz transposta, pessoal? É só a gente trocar. A gente vai colocar a primeira linha na primeira coluna. É muito tranquilo. Para encontrar a transposta. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar a primeira linha e ela vai virar a primeira coluna. Vai seguir sempre essa lógica. A primeira linha vira a primeira coluna. Então vai ficar 1 e 5. A segunda linha, anota aí o bisu. A segunda linha vai virar o quê? A segunda coluna. É só você fazer essa jogada. A linha vai virar a coluna. Simples assim. Então, pessoal, já encontrei ali a matriz transposta. Agora, eu posso somar as duas. Ele não quer a soma? Vou até colocar aqui embaixo. Ele não está pedindo a soma das duas matrizes? Não vai cortar, não. Está tranquilo. Como é que a gente vai fazer a soma, pessoal, dessas matrizes? É muito fácil. A gente vai somar os elementos correspondentes. Olha aqui. Eu vou pegar o menos 1 e vou somar com o seu correspondente, que no caso é 1. Então, menos 1 com 1 vai dar quanto? Zero. Então, para somar matrizes é muito fácil. É só você pegar os termos correspondentes, ou seja, de mesma posição. Aí, vamos lá. Eu vou pegar o menos 3 da A e vou somar com o menos 3 da B, da transposta da B. Então, 3 com o menos 3 vai dar quanto? Vai dar zero. Beleza. Aí, eu vou seguir nessa lógica. Tem que ser os termos correspondentes. Então, eu vou pegar o menos 5 da A e vou somar com o seu correspondente, na transposta da B, que seria o 5. Menos 5 com 5 vai dar zero. Vou pegar agora o 6 e vou somar com o menos 6. 6 com menos 6 vai dar quanto? Zero. Aí, pessoal, eu vou olhar lá no item. O que o SESP está falando? Vamos analisar? Ó, questãozinha argentina. Você ficou com medo, mas a questão é bem tranquila. Vamos analisar. Sendo assim, A mais a transposta de B é igual a essa matriz? Sim. Se a resposta for sim, pessoal, significa que na nossa prova, esse item está certo. Beleza? Passamos agora para a próxima questão. E aí, pessoal, você está gostando? Essa aula está legal? Você está aprendendo? E aí, o método MPP está te ajudando? Coloca aí no chat se essa aula está legal, se ela está sendo importante para você. Porque, pessoal, eu tenho uma certeza que, no final disso tudo, no final disso tudo, se você seguir passo a passo o que nós falamos, cara, você vai arrebentar na sua prova. Você vai arrebentar na PCDF. Ah, Marcão, estou fazendo, estou estudando para PRF. Essa aula, ela vai me ajudar? Com certeza. Com certeza, essa aula vai te ajudar. Então, vamos lá, pessoal. Simbora. Com referência às funções f de x e g de x, em que x vai de menos infinito a mais infinito, julgue o item. Legal. No sistema de coordenadas cartesianas, os gráficos das funções f de x e g de x se interceptam no ponto de coordenadas sete quintos e menos vinte e seis, vinte e cinco avos. Pô, saiu aqui a resposta. Faz parte. Saiu aqui a resposta. Mas, vamos lá. Por que o item está certo? Agora, a gente tem que resolver para ver se realmente o item está certo. Tem que mostrar isso para vocês. Vamos lá, pessoal. Qual é o bizu aqui? Olha a palavrinha mágica. Sempre que ele falar que os gráficos se interceptam, O que é que você tem que fazer numa linguagem nossa, bem simples e rápida? Você tem que igualar as funções. Falou que se intercepta? Não perde tempo, não. O que é que você tem que fazer? Você tem que igualar as funções. Então, a palavra-chave ali seria essa, interceptam. Beleza? Então, se elas se interceptam, eu vou ter que igualar as funções. Então, x² menos 5x mais 4 tem que ser igual a x² menos 3. Facão aqui no x², pô, pô, vai ficar menos 5x igual a menos 3 menos 4. Menos 5x é igual a menos 7. Menos com menos dá mais. Então, x é igual a 7 quintos. Se eu tenho x, eu tenho y. São pares ordenados, né? Se eu tenho x, eu tenho y. E eu sempre falo isso nas aulas. Função rima com substituição. Então, para encontrar o y, basta eu substituir. Colocar no lugar do x o valor 7 quintos. Agora, eu posso usar tanto uma quanto a outra. Com certeza, eu vou usar a função mais agradável. Vamos lá. Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Eu quero a sua participação agora. Olhando aqui as funções. Qual é a mais agradável? a f de x ou a g de x? Coloca aí, Putinho Marcão. Vamos ver se você está na mesma ideia aí. Se você está entendendo a minha ideia. Se você está entendendo o que eu estou falando. Vamos lá. É bem fácil. É só você analisar. Qual é a mais fácil de se trabalhar? A f de x ou a g de x? Coloca aí para mim sem medo. Ah, Marcão, não sei. Então, coloca aí. Não sei. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. E aí? A f ou a g? Qual é a mais simples? Qual é a mais fácil de se trabalhar? Com certeza, é a g de x. Ela é mais simples. Então, g de x é igual a x ao quadrado menos 3. Então, para encontrar o y, eu vou substituir. No lugar do x, eu coloco 7 quintos. Então, vai ficar 7 quintos ao quadrado menos 3. 7 quintos ao quadrado vai dar 49, 25 avos. Isso menos 3. Aí, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui para a gente não errar essa quantia? Matemática básica. Multiplica e subtrai. Essa é a jogada. Você vai multiplicar e depois você vai diminuir. 25 vezes menos 3 vai dar menos 75. Menos 75 com 49 vai dar menos 26. Menos 26, 25 avos. Então, pessoal, qual é o ponto que elas se interceptam? Deixa eu ver se está cortando ali. Vai cortar. Deixa eu colocar ali em cima. Qual é o ponto que elas se interceptam? A abscissa 7 quintos e ordenada menos 26, 25 avos. Olhando lá o que o SESP está dizendo. Vamos ver se o item está certo ou está errado. Elas se interceptam no ponto de coordenadas 7 quintos e menos 26, 25 avos? Sim. Se a resposta for sim, na nossa prova, o item está certo. Então, pessoal, vamos lá. Chegou a hora daquele break maneiro para a gente trocar uma ideia. Não vá embora porque a aula ainda não acabou. Mas, como eu sempre falo, conversando a gente se entende. Pessoal, coloquei aqui alguns assuntos que o SESP adora nas suas provas. Áreas e perímetros, funções, problemas matriciais. E, com certeza, se você não tem um embasamento teórico, você não vai entender as questões. Por mais que a gente faça uma revisão, troque uma ideia. Então, pessoal, antes de você começar a abrir o berreiro aí, desesperado, começar a xingar a matemática. Parece que eu estou do teu lado, né? Por que cai matemática no concurso da PCDF? Para que cai matemática em concurso? Cara, existe uma luz no fim do turno. É o que eu falei para você lá no início da aula. Se você tem problemas com a matemática e raciocínio lógico, se você não sabe interpretar, se você quer ganhar tempo fazendo uma prova de matemática, você tem que acreditar no método MPP. E para mostrar para você que o método, ele ajuda os nossos alunos, Olha o depoimento da nossa amiga. Olha o depoimento da Rose. Olha que legal. Conheci o MPP recentemente e foi de grande valia, pois estou relembrando e melhorando os meus resultados nos concursos. Agora, preciso melhorar, olha o que eu falei, o tempo para resolver cada questão, pois no último que prestei, só não gabaritei devido ao tempo. Então, pessoal, ela é igual a você. Ela tinha dificuldades com a matemática, conheceu o MPP, começou a aplicar tudo o que nós ensinamos e já começou a ter uma melhora. Com certeza, ela vai voltar aqui e vai dar um depoimento falando que acabou com esse probleminha do tempo. Pô, valeu mesmo, Rose. Eu tenho certeza que o seu depoimento vai incentivar outros alunos. Então, se você tem problema com o tempo, problema com a matemática, cara, apenas siga o método. O método MPP. Legal? Agora, vamos resolver mais uma questão céspiana de probabilidade. Vamos lá. A tabela acima mostra a quantidade de prontuários de consultas em determinado hospital, conforme especialidade médica. Esses 1.190 prontuários, que são de pacientes diferentes, serão escolhidos aleatoriamente para arquivamento. Com base nessas informações, é correto afirmar que a probabilidade que o primeiro prontuário selecionado para arquivamento seja de um paciente atendido na ortopedia é superior a 0.22. Vamos lá. Probabilidade de um evento é o que eu quero sobre o total. Então, sem trocar muita ideia, qual é o total? Coloca aí para mim no bate-papo, para início de conversa, qual é o total de prontuários? Probabilidade de um evento é o que eu quero sobre o total. Então, vamos lá. Qual é o total de prontuários? Pô, Marcão, o total de prontuários está aqui, ó. 1.190. Desses 1.190, olha como é fácil. O que eu quero desses 1.190? O que eu quero? Eu quero os pacientes atendidos na ortopedia. Então, o que eu quero é sempre a pergunta. Então, 1.190. O que eu quero? Aí eu vou olhar a pergunta. Eu quero os pacientes atendidos na ortopedia. Opa, na ortopedia tem 234. Beleza. Pô, Marcão, tudo lindo. Mas, vamos lá. Aonde o CESP te atrapalha? Aonde dá ruim nesses probleminhas? Vou montar aqui, ó. Probabilidade. Deixa até eu sair dali que eu estou em cima da questão. Sempre fico em cima da questão. Já saí, já. Probabilidade. É o que eu quero. 234 sobre o total. Então, o grande entrave aí vai ser essa conta. Você fazer essa continha. Pergunta aos senhores. A luz chegou. É mais fácil você multiplicar ou dividir? Coloca aí no bate-papo. Você prefere multiplicar ou dividir? Com certeza você vai falar que prefere multiplicar. Então, pessoal, qual é o macete que nós desenvolvemos? Você vai trabalhar exatamente com a informação do CESP. Ele não está falando que é superior a 0.22? Então, você vai colocar aqui. Maior, superior a 0.22. 0.22 é a mesma coisa que 22 sobre 100. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai multiplicar nesse sentido que eu estou colocando aqui de vermelho para vocês. E vamos analisar essa desigualdade. Olha como é interessante o método. Vou multiplicar, vou cruzar, vou multiplicar. 234 vezes 100 vai dar 23 e 400. 22 vezes 1190 vai dar 26 180. Agora, você vai analisar a desigualdade. Se a resposta for sim, significa que o item está certo. se a resposta for não, significa que o item está errado. Então, vamos lá. 23 e 400. Coloca aí no chat. Eu quero que você coloque aí no chat. Sim ou não. Só quero que você responda isso. 23 mil e 400. Ó, 23 mil e 400 é superior a 26 mil e 180? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. 23 mil e 400 é superior a 26 mil e 180? Não. Se a resposta for não, pessoal, isso significa que o item está errado. com certeza não é superior. Pode dividir aí. Você vai ver que eu estou certo. Então, pessoal, essa técnica ela é infalível nas questões de probabilidade do séspio. Ao invés de dividir, você vai multiplicar. Beleza? Então, anota aí porque isso é muito importante. Beleza? E essa foi é a nossa última questãozinha. Ah, eu não acredito. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última questão. Mas eu tenho algumas novidades aqui para falar para você. Você já fez a sua inscrição deixa eu voltar aqui você já fez a sua inscrição na semana da matemática e do raciocínio lógico? Marcão? Estou nem sabendo disso aí. Então, vamos lá, pessoal. Semana da matemática e do raciocínio lógico. A aula 1 e 2 já estão liberadas e você vai ficar de fora. Então, você que tem dificuldades com matemática e RLM, você é o nosso convidado. Então, é muito simples. Para participar, basta você fazer a inscrição. O Júnior vai colocar o link aqui. Ele nos auxilia, ele vai conversando com vocês durante a aula e ele já vai disponibilizar o link. Vai lá e faça a sua inscrição. Por quê? No final da semana da matemática, faremos uma mega surpresa para vocês. Vamos falar da tria de MPP. Você conhece a Tríade? Cara, se você não conhece, vai lá, faz a sua inscrição que você não pode perder essa oportunidade. Está aqui o link, é só você colocar o seu nome e o seu e-mail. Beleza? Então, não deixe de participar desse evento. É totalmente online e gratuito. Beleza? E a próxima informação que eu vou falar para vocês é sobre o nosso curso. Agora, falando da PCDF. Se você está se preparando para esse concurso, temos aqui o nosso curso específico. Devido ao problema da pandemia, sabemos que o concurso foi adiado e está aí uma grande oportunidade para você continuar estudando. Então, se você tem dificuldades de interpretar essas questões do SESP, se lágrimas rolaram nesse aulão e você tem um sonho de ser policial, cara, está aí. Esse é o nosso curso e esse curso está muito bacana. Ele está específico para o SESP NB. Beleza? E ele ainda está com dois bônus. Quer saber mais? Cara, clica aqui embaixo no link do curso. Vou pedir também para ele colocar já aí para vocês no chat. Então, galera do chat, ele já vai colocar aí o link desse curso para você que ficou interessado e quer dar uma olhadinha. E por fim, para a gente descansar, está aqui a nossa mensagem. A única pessoa no seu caminho é você mesmo. Cara, o impossível é possível. Basta você acreditar. o nosso maior poder está aqui na mente. Então, tenha a mente inabalável. A ideia é essa. Eu já tive aí, eu sei como funciona, já passei por todas essas dificuldades. Ah, Marcão, falta de dinheiro. Pô, já passei por muito. Teve uma fase na minha vida que a luz e a água estavam cortadas na minha casa. Isso não é mentira, não. Isso é verdade. a luz e a água estavam cortadas. E eu tirei aquilo ali, é o que eu falo. Nas derrotas é que a gente tem que aprender. Aprendi ali que, pô, caramba, eu tenho que ter uma reserva financeira para a próxima vez, porque eu sabia que eu ia sair daquela situação. Por isso que eu falo da positividade. O pensamento tem que ser positivo. Eu sabia, eu não sabia como, mas dentro de mim eu tinha que falar, caramba, eu vou sair dessa, eu vou. Então, as coisas foram acontecendo. Passei a dizer não, isso é o mais importante. Você não sabe o poder dessa palavra, não, você dizer não. Quando você fala assim, eu era aquele cara que falava assim para todo mundo, ah, Marcão, vamos lá tomar uma cerveja, ah, Marcão, vamos ali comigo, ah, vamos ali, vamos ali. Então, no momento que eu falei, não, para, essa vida não é minha, né, eu estou vivendo a vida de outras pessoas, e eu não culpo elas, chegou um momento na minha vida que eu falava, não, a culpa é nossa, cara, a culpa é nossa, porque ele não botava arma na minha cabeça, eu ia porque eu queria, então é muito fácil eu culpar o colega, o amigo que me chamava para beber, não, eu ia por culpa, a culpa era minha, né, então, a minha vida começou a mudar a partir daí, quando eu aprendi o poder da palavra não, pô, vamos ali tomar um chope, não, cara, não vou, pô, minha vida não está legal, eu tenho que mudar esse cenário da minha vida, pô, eu te agradeço aí pelo convite, pô, zero a zero, a amizade vai continuar, mas eu preciso me organizar, eu preciso arrumar um trabalho, eu preciso mudar a minha vida, então assim a minha vida foi melhorando, então, cara, aprenda a dizer não, ah, não, não, não vou, porque eu vou estudar, eu quero mudar de vida, e você vai ver que a sua vida, ó, vai decolar, beleza? Então, essa é a dica de hoje, aprenda a dizer não, quando você diz não para alguém, você está dizendo sim para você, beleza? Então, pessoal, uma boa noite a todos, muito obrigado por mais uma, mais um aulão, e vamos juntos nessa quarentena, porque no final vai dar tudo certo, um forte abraço, e matemática é sempre, sempre o quê? Para passar, valeu, um abraço!